Quer conhecer ferramentas gratuitas de marketing digital para ajudar a levantar o seu negócio? Fique com a gente que não separamos seis delas para te apresentar hoje. Puxa a vinheta, Caio! Bom pessoal, eu sou o Paulo Pina. E eu sou o Thiago Távora. Nós viemos aqui trazer um checklist com as seis ferramentas que nós selecionamos hoje para você começar a melhorar o seu estado do seu marketing digital. Agora, antes de mais nada, clica esse botão vermelho aqui embaixo, já se inscreva no nosso canal, curta o vídeo de uma vez, já compartilhe com todos os seus amigos e se depois você não gostar do vídeo, não precisa tirar o like não, deixa ele aí. Vamos lá, vamos para o vídeo. A primeira dica de ferramenta é a Buffer, um sistema de agendamento de publicações para redes sociais que permite que você gerencie e controle todas as postagens nas redes sociais que ela permite conexão. Dentre elas, Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus e até mesmo Instagram. Ela tem a versão paga, porém um pouco mais completa, mas a versão gratuita permite que você controle até 10 publicações por vez. A segunda ferramenta de hoje é o Canva. É uma ferramenta online para você criar peças de mídia digital. Se você não tem conhecimento de Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, para você criar suas próprias peças de mídia digital, você pode usar o Canva para criar banners para a sua loja virtual, posts para o seu Facebook, para as suas redes sociais como um todo, ou até imagens para você colocar nas suas peças de e-mail marketing. Enfim, o Canva já te entrega layouts pré-definidos que você pode modificar livremente através de recursos de arrastar e soltar e você consegue facilmente criar artes muito interessantes para se comunicar melhor com o seu cliente. A dica 3 é a MailChimp. Um sistema de e-mail marketing que permite que você controle todas as newsletters que você precisa fazer, gerenciar, através de um único sistema. A versão free da MailChimp permite até 2 mil leads. E você pode enviar quantas vezes quiser. A MailChimp também tem as versões pagas, com funcionalidades mais completas, de funil de vendas, controle de abertura, cliques, mas o sistema free já é muito bom e permite que você tenha um excelente controle dos seus e-mails e newsletters. A quarta ferramenta da nossa lista de hoje é o RivoChat. Trata-se de uma das três maiores plataformas de atendimento online no mundo. O RivoChat tem um plano gratuito que te entrega recursos interessantes como conversas ilimitadas, você pode ter cinco operadores, você consegue ver o histórico de chat, consegue atender através de aplicativo no seu celular, se você quiser um aplicativo também no seu computador, tem uma integração com o Facebook Messenger. Então, é uma ferramenta muito completa para você conseguir fazer o atendimento na sua loja virtual. Além disso, o RivoChat possui um plano pago que te entrega ferramentas mais avançadas, como, por exemplo, você pode organizar os operadores em grupos de atendimento, você pode transferir o chat entre um operador e outro e ainda permite usar uma ferramenta integrada de VoIP, que você pode fazer ligações para os seus clientes ou o seu cliente, quando entrar no seu site, pode solicitar que ele receba uma ligação de vocês. Nossa quinta dica é a Facebook Business. Talvez você já conheça, mas essa ferramenta é o mais recente do que você pode acreditar. O Facebook lançou essa ferramenta ano passado para que você tenha controle de todas as suas campanhas patrocinadas e gestão de conteúdo do seu negócio no Facebook. Antes, o Facebook tinha uma versão de gerenciamento, mas ele foi atualizado para esse sistema que permite você ter um controle muito maior e mais amplo. Além do controle dos anúncios patrocinados, o sistema tem um analytics próprio, que permite que você acompanhe as conversões, os cliques e todos os desempenhos dos seus anúncios na plataforma do Facebook. A sexta e última ferramenta de hoje, mas não menos importante, é um pouco óbvia, é o Google Analytics. O Google Analytics, para quem não conhece, é uma ferramenta da Google que te permite fazer toda uma análise do tráfego da sua loja virtual. Com ela, você consegue saber quais as origens do tráfego, o comportamento de navegação dos usuários dentro do seu site e quais são os pontos de fuga onde o usuário acessa aquela página e ele sai rapidamente do seu site. Além disso, a ferramenta do Google Analytics tem uma integração de e-commerce muito interessante que você consegue pegar métricas da sua loja virtual e analisar elas dentro do Google Analytics. E se você faz publicidade através do AdWords da Google, você também consegue ver dentro do Google Analytics várias informações consolidadas entre o tráfego da sua loja e os resultados das suas campanhas publicitárias. E aí, curtiu as dicas que a gente trouxe hoje para você dessas ferramentas? Alguma dessas você já usa? Alguma que você acabou de descobrir? Deixa de comentar aqui com a gente, é muito importante saber a sua opinião. E claro, se você lembrou de alguma e que a gente não citou aqui, comenta também, quem sabe a gente faz uma nova lista com outras dicas de ferramentas. Bom, pessoal, e para finalizar, lembre de deixar o seu like no vídeo, lembre de se inscrever no canal se você não inscreveu lá no início do vídeo, ative as notificações, ative o sininho que tem aí do lado para você sempre acompanhar os materiais novos que a gente vier postando. E claro, compartilhe com seus amigos, com seus conhecidos nas redes sociais, porque isso sempre ajuda bastante a gente a entregar esse tipo de informação para quem precisa. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima. Tchau! Meus cabelos estão ao vento. Fica com a gente que hoje a gente vai ver a fa... Não. O nariz do pico, velho. Do nada? É. Quer conhecer ferramentas gratuitas para ajudar no marketing digital do seu negócio? Fica com a gente que hoje a gente vai ver... Vai ver... Nossa, você não sabe. Vai lá, vai. Caio, sou eu que deu a gente. Não pode ficar triste, vai parecer triste agora. Eu gravei, eu fiquei balangando bem isso aqui meia hora e o cara nem ligou meu microfone. E aí, curtiu as nossas dicas de hoje? Algo... E aí, curtiu... Ninguém discutiu. Cadê o... O cara é feliz. Esse povo da Alemanha é muito mal do cara. Tinha que ser alemão, né? Tinha que ser alemão. Claro, velho. Tem alemão assistindo a gente. Ó, foi mal. Ainda bem que eles não entendem português. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. Meu pai é alemão. É, né? Descendente. Ah, desprezavô é alemão. É, meu pai também. Seu pai é preto, velho. Não, 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 não.